Primeiro vlog de compras aqui no canal, gente! Eu amo essa fase de um projeto. Quando a gente sai pra fazer compras de decoração de móveis, é a parte que eu mais amo de todas. E nós estamos aqui na Silvia do Brandão, que é uma rua de Valorizontes que tem várias lojas de móveis de decoração. E a gente vai conhecer as lojas, né? Ver se a gente encontra algumas coisas pro consultório. Estamos atrás de poltrona, cadeira, mesa, enfim. E eu tô muito animada, vou mostrar pra vocês. Quem não sabe, a Silvia do Brandão é uma rua aqui, ó. Essa rua de Belo Horizonte que tem muitas lojas de móveis. Muitas vezes. A gente andou em várias. E a gente tá aqui agora em uma maravilhosa que eu vou mostrar pra vocês. Estamos aqui na Capri Interiores. E olha que loja linda. Eu vou mostrar pra vocês as opções que a gente tá olhando. Pra vocês acompanharem, porque eu gosto muito de ver esse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. Olha essa loja que linda. Tem muita coisa maravilhosa aqui. Muitos móveis lindos. Perfeitos. A gente tá olhando poltronas aqui. A gente tá nessa vibe do linho. Desse tom bem cru, nude, branco. A gente tá querendo colocar esses tons no consultório. Olha essa poltrona. Que linda. Essa é uma das opções que a gente tem visto. A gente tem visto também assim. Pra sala de espera. Olha que coisa mais linda. Maravilhosa. Essa loja é linda. Eu vou mostrar pra vocês todas as opções, né? E aí a gente... Vocês vão acompanhando aí. Tô aqui com a minha mãe, é claro. Ai, que linda, gente. A gente vai entrar aqui numa outra loja agora que chama... Deixa eu ver. Companhia do sofá. Vou mostrar pra vocês. Olha que linda. Companhia do sofá. Vamos ver o que tem lá dentro pra gente... É... Olhar, né? Olha, gente. Que opção linda de poltrona. No linho. Eu amei. Aprovadíssimo essa. Mais uma opção que nós temos aí. Olha essa. A gente tá pensando no braço da poltrona ser de madeira. Porque a gente tem visto bastante que isso tá em alta. E a gente acha muito bonito. Mas a gente gosta muito desse tecido no linho. Cru, assim. Até... Numa cor mais escura. A gente tá gostando bastante. Olha que linda essa poltrona. Senta lá, mãe. Pra gente ver. Ver se é confortável. Eu... Tá sim. Tá sim. Não, ainda com vergonha, gente. Ela é mãe de blogueira. Não tem jeito. A nossa sala. Ela vai ser dividida em dois ambientes. A sala de consulta. Então tem que ter a mesa. A parte de escritório, né? De consulta, de entrevista. E... As poltronas. A gente quer colocar uma poltrona bem bonita. E aconchegante, né? Pros corais que vão entrar lá. E tem a outra parte, que é a parte de intervenção, né? E do acompanhamento escolar também. Que vai ser um dos nossos serviços ali. Que aí a gente vai colocar a cadeira pras crianças. A mesa. Vai ficar muito fofo também. Finalmente encontramos a poltrona. Vou mostrar pra vocês a loja maravilhosa. E eu vou mostrar pra vocês a poltrona. Tudo certinho. Ai, tô animada. Muito linda. A loja é essa aqui, ó. Bem lar. E nós escolhemos essas duas poltronas. Mas só que a gente escolheu num outro tecido. De linho. Bem clarinho. Cru. Eu vou mostrar pra vocês. Vou entrar lá dentro pra mostrar. Vem com vocês. Então, o modelo é aquela poltrona. Nesse tecido aqui no cru. Muito lindo. Eu amei. Nós amamos esse item aqui. Eu acho que é um módulo que fala. Muito bonito. Mas só que ele é muito caro. Então, a gente vai tentar fazer igual. Vamos tentar achar as madeiras e fazer. Olha que coisa linda, gente. Uma plantinha. Amei. Gente, olha que legal. Amamos esse tecido das poltronas. A gente tem todas essas opções aqui, né, mãe? Sim. Muito linda, né? Mas a gente queria num tomzinho bem claro. E aí a gente fechou em qual, mãe? Parece com esse aqui, ó. Acho que é... Esse tom aqui, mais ou menos. Bem clarinho. Cru. Bem bonito, né, gente? Vai ficar um... Um tom bem elegante, né, mãe? Adoramos. Pronto. Poltronas check, cadeiras check. Agora a gente vai almoçar. Porque a gente tá com muita fome. Melhor a parte. E depois a gente vai no shopping. Comprar itens de livraria, papelaria. Depois a gente vai na madeireira. E na Leroy. Comprar itens de decoração. Né, mãe? Ai, amo. Eu também amo. Eu esqueci de mostrar pra vocês as cadeiras que a gente vai comprar pra parte, né, das crianças. E a minha cadeira de escritório, que vai ser da parte de consulta. Eu vou mostrar pra vocês qual foi que a gente escolheu, tá? Nós compramos aqui na cadeira Zizia. As cadeiras da parte das crianças. E a minha cadeira de escritório. Eu vou mostrar pra vocês. Antes da gente ia almoçar, eu tinha esquecido dessa parte. Olha só. A gente pegou dessas cadeirinhas menores. Olha isso aqui. Vê só tem condição, gente. Pras crianças menores. Mas a gente pegou da branca dessa aqui. Coisa mais linda. E aí do mesmo modelo, pra parodonizar, né, pras crianças maiores. A gente pegou dessa branca aqui também. Se eu não me engano, esse modelo chama Enze Eiffel. Mas olha que linda a loja. Tem muitas coisas lindas. Muitas cadeiras maravilhosas. Cadeirinhas das criancinhas pequenas. Olha que coisa mais fofinha, gente. É pra combinar com as maiores, né? A gente quis exatamente essa pra ficar igualzinha. Como se fossem miniatura. Eu tô apaixonada nas minhas cadeiras. Olha que coisa mais linda. Olha o detalhe. Muito fofo. Pegamos aqui na Hot Point. Aqui tem alguns lugares que a gente gosta muito de comer. Vários restaurantes. Um deles é a Boca do Forno. Tem o American Burger. Vou mostrar pra vocês o que é tão lindo. Eu quis mostrar pra vocês aqui nesse vlog. Olha que coisa mais linda que é esse lugar. E os salgados, os bolos aqui são maravilhosos. Olha que perfeição. Foi muito lindo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de couro pra gente. Esse vestidinho preto aqui. Essa jaquetinha, essa blusinha. E um tênizinho branco. Bem fofo. O nosso lanche já chegou. Olha que delícia. Papai, tem aqui também. Nossa e motorista em direito. A mamãe linda aqui. E é isso, gente. Olha que delícia. Agora eu vou comer, né? Encerrar esse vlog aqui maravilhoso de compras na Silviana Brandão. Mas logo teremos um outro vlog de outras compras. Aguardem aí que vai ser muito legal. Um beijo e tchau.